E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, vamos para mais um projeto muito legal, um projeto muito top. Vocês viram aí na thumbnail o resultado que deu. Esse projeto eu já vi vários marceneiros americanos fazendo e eu vou tentar reproduzir ele também, porque ele é muito diferente e muito bonito. Então se tu gostou desse conteúdo, não te esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, se torne membro do canal. Para começar o projeto nós vamos fazer a base e para fazer a base nós vamos usar o eucalipto. Eucalipto, madeira branca, madeira macia, muito boa de trabalhar. Então nós vamos começar com essa madeira. Eu vou tirar alguns sarrafos com 7 centímetros aqui para a gente começar a fazer esse projeto. Aqui até tem umas madeiras que sobraram da outra vez. Se elas passarem eu vou aproveitar. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou fazer, vamos ver aqui, como não vai ser tão grande, eu vou fazer com, vamos lá, 35, beleza? Então, 35 centímetros de comprimento vai ser a base que vai estar no chão, tá? Para esse projeto, pessoal, vocês vão precisar que a meia esquadria esteja exatamente em 55 graus, tá? Para fazer o projeto do jeito que eu estou fazendo. Se vocês quiserem fazer da forma de vocês, aí vocês podem fazer. Mas, do jeito que eu estou fazendo, ele tem que estar em 55 graus, tá? Marquem bem certinho aqui, ó, a medida que vocês quiserem. Eu vou prender, vou prender a madeira aqui com esse apoio que vem, né? Nessa meia esquadria da Bosch. Para quem quiser saber o modelo, essa é a GCM10S, tá? Da Bosch. É muito boa. Eu tenho ela há uns 4 anos, eu acho, já. E até hoje ela funcionou muito bem. A única coisa que eu preciso fazer é trocar a lâmina dela, que eu peguei uma madeira dura e, sem querer, eu dei um tranco e ela ficou um pouquinho empenada. Por isso que meus trabalhos, nem sempre, eles saem 100% precisos. Mas faz parte, né, pessoal? Assim que der, eu vou trocar essa lâmina e aí nós já temos uma alta qualidade de novo. Então, eu vou fazer os dois cortes e depois nós vamos fazer uns encaixes nessas peças. Eu vou precisar fazer dois rebaixos nessa madeira. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um risquinho aqui, para eu saber exatamente onde é o meio. Estou usando esse Center Find aqui da Miley's Craft. Tu coloca ele na madeira, para quem não conhece. Tu coloca ele aqui, ó. Ele tem esse jogo, ó. Tu coloca ele em cima. Gira para o lado, para ele ficar no centro. E aí, tu só puxa. Perfeito. Beleza? Então, achei o meio. E agora, nós vamos ter que fazer esse encaixe aqui, tá? Então, eu vou fazer a medição e aí eu mostro para vocês. Como a gente vai ter que encaixar essa peça, uma dentro da outra, eu faço o seguinte. Eu pego aqui o meu achador de centro, coloco bem certinho, ó. Estão vendo? E dá onde vai começar aqui e faço a marcação, ó. Então, é até aqui que eu vou ter que fazer o rebaixo para depois encaixar uma dentro da outra. Beleza? Eu vou fazer dos dois lados. Ó, para vocês verem, fica bem certinho. Olha só. Certinho, galera. Vou fazer nesse aqui também. E o que a gente pode fazer também, pegar o quadro da Miles Craft aqui, para a continuação do risco. Top, né, galera? Quando as pessoas me perguntam as melhores ferramentas que a gente tem que ter para a marcenaria, para quem está começando, o que eu diria para vocês, tenham pelo menos um bom esquadro, tá? Pelo menos um bom esquadro. Depois, se tu quiser um esquadro da Miles Craft, que tem esse encaixe aqui, isso aqui vale muito a pena, tá? Então, isso é uma das coisas mais importantes para tu ter numa marcenaria, se tu quiser começar. Vou colocar agora... Vou deixar essa parte pronta, né? Vou colocar uma cola da Tight Bond. Deixar bem fixo tudo aqui. Vou inverter essa peça. E vou colocar parafusos na parte de baixo, porque aí não vão... Não vai aparecer, né? Essa madeira que eu estou usando, madeira de eucalipto, ela é bem... Bem macia. Então, por isso que eu não precisei nem fazer furos para colocar os parafusos. Então, a primeira base está pronta. Então, pessoal, agora nós vamos precisar de quatro peças, tá? Quatro madeiras. Elas foram cortadas no mesmo ângulo de 55 graus, tá? Foram cortadas no mesmo ângulo de 55 graus e elas serão presas aqui, ó. Tá? Elas serão presas aqui, nos quatro lados, ó. Depois nós vamos pôr uma madeira no meio, que vai ser o centro da peça. Então, vamos colocar todos eles com cavilha. Bem legal, para ficar bem firme. E aí, vamos esperar secar essa peça. E aí, vamos esperar secar essa peça. E aí, vamos fazer os furos ficando com a mesma profundidade. Isso aqui é algo muito legal. Olha só. Limitador bem fácil de colocar na broca. E agora, eu consigo fazer todos os furos ficarem com a mesma profundidade. E aí, vamos fazer os furos ficarem com a mesma profundidade. E aí, vamos fazer os furos ficarem com a mesma profundidade. E aí, pessoal, gostaram dos encaixes? Show de bola, né, galera? Coisa linda, olha só. Encaixe bonito. Todo ele bem feito, todo com cavilha. Olha só, que show. Projeto muito toque. Agora, é 24 horas secando e não tem erro. É deixar secar e depois fazer a parte de cima. Olha só, pessoal. Eu fiz mais esse encaixezinho aqui, ó. Esse aqui vai aqui na parte de cima agora. E eu ia colocar com cavilhas, porém, como o ângulo de corte dele era diferente, aqui eu tive que cortar num ângulo de 20 graus, eu vou colocar parafusos, tá? Mas vai ficar certinho e igual, vocês vão ver só. Aqui, pessoal, ó, ficou tudo bem. Ficou bem certinho, encaixadinho, ó. Depois nós temos que lixar. A única coisa que aconteceu é que aqui ficou menor. E eu usei a mesma espessura. É por causa... O ângulo de corte fez isso aqui. Então, talvez eu teria que ter usado uma madeira mais espessa para fazer essa parte. Não atrapalha, não vai aparecer. Mas, sim, é um pequeno erro, tá? E eu vou ter que estudar o porquê que isso aconteceu, que eu também não sei. Eu vou estudar e no próximo vídeo eu vou trazer explicando certinho. Mas o resto da peça está perfeito. Agora, é só fazermos o tampo. Fazermos o tampo aqui e depois colocarmos ele em cima. Então, eu tenho essa tábua de cedro, bem antiga, já de um outro projeto que eu usei. E nós vamos tirar essa costaneira aqui agora, para podermos trabalhar ela depois no desengrosso. Vou fazer uma marcação aqui, bem simples, rapidinho. Agora vamos tirar essa costaneira fora e depois tirar algumas fitas dessa madeira. Então, aqui nós temos bem certinho. Uma madeira de cedro, uma eucalipto, cedro eucalipto, cedro eucalipto, cedro eucalipto, tá? Então, nós vamos colar sempre de duas em duas. Vamos colar primeiro, juntando o cedro com o eucalipto, em sarrafos de dupla, assim, tá? Então, se passar algumas horas, eu já deixei colando, já passei no desengrosso. E agora o que nós vamos fazer, vamos fazer um círculo nessa madeira aqui. Então, eu vou medir. Vamos ver se ali dá 26. Aqui fecha 26. Eu já ensinei essa técnica aqui no canal, tem um vídeo eu mostrando como fazer. Então, eu vou segurar aqui com o parafuso, não precisa furar, é só segurar. Vou botar aqui. Escapou aqui. Mas olha só, pessoal, agora temos um círculo certinho. Então, nós vamos recortar essas madeiras agora, na serra de fita ou pode ser na serra tico-tico. E depois vamos dar o acabamento final. Mas olha só como ficou. Vai ficar um círculo bem legal. Olha só como é que ficou. A bolacha de madeira, bem legal, bem simples. Juntei as madeiras ali, os restos de madeira que eu tinha e colei. Então, temos aqui um eucalipto, cedro, eucalipto, cedro. E assim ficou o desenho, muito legal. A gente já poderia colocar aqui em cima, já ia ficar muito top, assim. Mas eu estou com a ideia de recortar ela alguma vez aqui no meio e depois fazer um X com um cordão. Eu não sei se eu vou fazer isso, pessoal. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Já está um desenho muito bonito. Olha aqui que legal. É, eu vou deixar assim hoje, mas eu vou fazer um outro projeto parecido com esse, aonde eu vou fazer mais um recorte no meio. Mas esse projeto já está tão top, assim, está tão bonito. Agora vamos prender e vamos dar um acabamento que vai ficar bem legal. Para prender essa peça, vamos colocar primeiro uma cola. Vamos colocar uma cola aqui no fundo. A cola já vai segurar bastante. Vamos ligar a peça. Eu já medi aqui, tá, pessoal? Então está exatamente no centro. Isso aqui a gente faz com um esquadro. Ficou com mais ou menos, ficou com 10,5 cada um, tá? Cada lado. E agora eu vou colocar parafusos aqui na parte de dentro. Como nós temos aqui um espaço apertado para colocar com a parafusadeira, até daria, mas seria pior para colocar. Eu vou usar esse extensor da Miles Craft. Ele é muito legal, é muito prático de usar. Tem um vídeo no canal aqui, se vocês quiserem assistir. E a gente pega aqui, ó. Olha só. Muito show, né, galera? E agora vamos colocar dois parafusos aqui na parte de dentro. E depois passar um verniz para deixar um acabamento bem aí legal. E agora vamos colocar dois parafusos aqui na parte de dentro. Então, pessoal, vamos passar um verniz incolor nessa peça. Uma peça muito bonita, eu já lixei toda ela. Aqui a madeira de cedro agora vai dar um destaque com a madeira de eucalipto, ó. Olha só como fica diferenciado. E foi um projeto relativamente barato de fazer, pessoal. Não foi caro, porque a madeira de eucalipto é barata. Esse eucalipto que eu uso, ela é uma madeira barata e o cedro eram pedaços que eu tinha, era uma tábua velha que eu tinha. Então, não saiu caro para fazer. Aqui eu devo ter usado mais ou menos uns 20 reais em madeira. E o resto foi praticamente tudo em caixa, né? Usei ali uns quatro parafusos, um pouco de cola. Então, digamos que a gente usou aqui 30 reais em investimento de madeira, cola, o teu tempo, né? Dá para vender essa peça aí por 150, 250. Às vezes tem gente que comenta, ah, porque é caro, os móveis são caros, os preços que eu coloco são caros. Mas, pessoal, eu fui final de semana numa loja, uma loja bem famosa, que vende todo tipo de coisa, utensílios para casa aí. E tinha algumas peças em MDF, peças pequenas, caixinhas pequenas para colocar talheres, que estavam no valor de 49, 90, 50 reais. Pessoal, ali não é nada de madeira, é tudo compensado, MDF, madeira que se estragam rápido. Aqui a gente usa cedro, usa eucalipto, madeiras grossas. Então, não tem como cobrar menos do que 150, 200 reais por uma peça. Uma peça dessas. Vale muito, vale muito o investimento que tu faz. Vale a pena usar madeiras raras. E para quem fizer, pode tirar um lucro, pode ganhar um dinheiro. Olha só, uma peça tão bonita, pessoal. Uma peça tão bonita. Toda desenhada. Vale muito a pena. E essa peça aqui vai ficar no apartamento da minha mãe. A minha mãe se mudou para um apartamento e ela queria um lugar para colocar o abajur em cima. Ela queria um móvel. Então, eu fiz esse móvel aí para ela. E tenho certeza que ela vai gostar bastante. Ficou bem bonito. Aqui eu vim para a rua para aproveitar um pouco do sol. Está um dia tão bonito aqui fora. E a imagem também fica melhor, né? Para vocês conseguirem ver melhor os detalhes. Eu vou terminar de pintar agora. De aplicar esse verniz. E aí eu mostro o resultado final para vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto